Pai de Senhor irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje gostaria de fazer um comentário acerca de Romanos capítulo 5 versículo 12 e que diz assim Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram Irmãos, o apóstolo Paulo falando a igreja, falando aos romanos, ele está dando exemplo aqui, nada mais nada menos do que Adão Porque quem pecou, qual foi o homem que o pecado entrou no mundo? Foi através de Adão Através de Adão irmãos, nós vemos que o pecado entra no mundo depois que Adão e Eva comem do fruto proibido São lançados do jardim do Éden e aí o homem está sujeito à morte Então nós vemos que o homem está sujeito à morte espiritual e à morte carnal Isso foi por causa do pecado de Adão, por isso que muitas das vezes alguns dizem que nós somos descendentes de Adão Que Adão, através de Adão pecou e nós agora somos descendentes de Cristo Porque por Cristo nós somos regenerados, através do sangue de Jesus Cristo nós somos regenerados Mas nós mesmo assim, ainda o pecado de Adão ele afeta a nossa vida, de que forma? Porque estamos sujeitos, temos tendências pecaminosas dentro de nós Todos nós nascemos com tendências pecaminosas, por isso que fala que a gente nasce, que a gente já nasce em pecado Porque o homem nasce sujeito ao pecado, ele nasce, ele cresce já sujeito ao pecado O homem vive todos os dias da sua vida, vai estar sujeito aos erros e aos pecados E isso entrou através de Adão, se Adão não tivesse ficado, não tivesse comido o fruto proibido Com certeza esse pecado ao qual nós passamos hoje não estaria afetando a nossa vida Alguns vão dizer, mas talvez a gente nem existisse Pois é, mas no jardim do Éden ele não tinha esse peso, ele não tinha essa tristeza Depois que ele come do fruto, que ele é expulso do jardim, ele começa a sentir o peso do pecado E só Jesus, meus irmãos, é que pode tirar esse peso de nós Só Jesus é que pode nos ajudar a conseguir vencer as tendências da nossa vida Por isso que nós temos que lançar a nossa vida diante de Deus, diante do Senhor Jesus Para que? Para que esse pecado, essas tendências que nós temos Essas, vamos dizer assim, facilidades ao qual nós temos no dia de hoje Para pecar e entristecer o Espírito Santo Nós temos que estar mais apegado a Deus Para que isso não venha a acontecer conosco Então veja, que a morte passou a todos os homens Por isso que todos pecaram, todos nós pecamos Nós podemos morrer de duas formas A forma física e a forma espiritual Então, é necessário que nós venhamos nos apegar a Cristo E saber que o Senhor, o autor e consumador da nossa fé Aquele que perdoa todos os nossos pecados Ele é que nos ajuda a vencer o inimigo das nossas almas Ao qual nos traz tendências pecaminosas Você pode perceber, frisando acerca das tendências Alguns tem mais tendência a alguma área da vida Outros, mas nós todos temos tendências pecaminosas Isso entrou através de Adão E sai e é tirado através de Jesus Cristo Mas quando nós, verdadeiramente, nos arrependemos E nos lançarmos nesse amor glorioso e soberano do Senhor Jesus Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos Poderosamente Você, ainda que não é assinante do nosso canal Está convidadíssimo a assinar Que Deus abençoe os irmãos Fique na paz Deus abençoe Deus abençoe